A Carroça da Saudade! Não, não vá embora Não maltrate mais meu coração Eu não se portarei a carroça da saudade Me perder de novo, dou-se paixão DJ Denise Nery Não, não vá embora Não maltrate mais meu coração Eu não suportaria Me perder de novo, dou-se paixão Barracão da Saudade! Não suportaria E a galera chegando junto, muito obrigado! A galera da Ilha de Soury, Ilha do Marajó Onde tudo começou E a carroça chega mais uma vez Pra fazer uma festa maravilhosa Pra todo o povo Marajó Se você for Boa noite, carroça é festa! Boa noite, loucos, pela carroça! As nossas comitinhas chegando junto com a gente, hein? Vou pegar no pé Se bora! Vou fazer de tudo pra não me perder Baixou o Guilda! Vou fazer de tudo pra não me perder Você pode até Achar que não é certo Mas eu vou ficar Sempre de olho aberto Tem alguém querendo Lhe tirar de mim Se eu vacilar Um abração, família Gomes Vamos, bola de fogo! Aqui de Soury Futuro vereador Não vou dar bobeira Pra não me perder A carroça da saudade Ainda tem Gustavo Ainda tem Neto Corrêa Obrigado, Valdexi! Galera que começou Nos prechou! Eu Não suportaria Me perder de novo Doce paixão A carroça da saudade Eu me ensinarei Eu não sou O tipo de homem Que açoita Para si, meus carrocheiros! Meu açoite Só se faz presente Se ela Que... Um amor comportado É tão bom Um amor mais ousado É demais Afinal... Entre quatro paredes Tá valendo tudo Tá valendo tudo! O mastuto dos homens Bambeia nos laços do amor Ele chora, ele apanha, ele grita Bisael da chaveiro Eletrizante Vai, filha Se entrega, vai Viva e goza O que ele de bom Vem pra lhe oferecer Gostoso Delicioso Galera de Salvaterra Do Rock Se enfim Tá com a gente Na carroça Se a emoção Bater forte Dentro do seu peito Tá se vai dançando Bora, sorriso Muito intimida Se abra É seu direito Olha aqui a vida A vida É bela Mas passa depressa O amigo Babau E a família Fonseca Se entrega Se entrega, vai Vai ser como outra Logo a maçã A vida É bela Mas passa depressa Saudades Se envolva Se entrega Vai ser como outra Logo a maçã Eu sou seu E o Gelson Bessa Ele é Marajoara Galera da Carroça é Festa E o Juju Bora, careca Lucas pela carroça Bora, Carla Bora, Lima O amigo Mike Safado da equipe Agora sim Se a emoção Bater Comitiva Tá aqui com a gente Bora, barracão Da saudade Não se timide Se abra É seu direito Bora, dançar Bora, dançar Bora, dançar A vida É bela Mas passa depressa Se envolva Se entrega Negri A carroça Vai ser como outra Logo a maçã O abraçou os magnatas De chouri Estão aqui no barracão Uma cigana Uma cigana leu A minha mão E disse Que viu no meu futuro Amores fracassados Muitos momentos DJ DJ Denise Nelly O amigo Fábio e a Fafá Comitiva lá da Marambaia Mudaria A minha vida Hoje eu senti cigana Vem, cigana Vem E o teu amor Vem pra cá, rocha Cigana Eu serei teu Minha querida Vem Vem ser a minha cigana Eu lhe ensinarei Vem Nessa mão Que te ama Que ama Vem Vem ser a minha O Zimig está impecável Juninho Bora misar no CD Vem Nessa mão Que te ama Tá no YouTube Paramusical Do Assis Produções Os CDs da Carroça Da Saudade Aqui na Ilha de Soury Aqui do Marajó Uma cigana Leu A minha mão E disse Que viu no meu futuro Amores fracassados Muitos momentos tristes Desse ilusões Terei Até um dia Encontrar A mulher Que eu sonhei Mas ela disse Ainda Carroça Da Saudade Que mudaria A minha vida Hoje eu senti Cigana Que o teu amor Me chama Eu serei teu Minha querida Chama que ela Vem 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 Diretoria Os Loucos pela Carroça Estrela do seu novo manto Alô Careca Fábio Alô Lima Vem Lê essa mão Que te ama Te ama Vem Vem ser a minha cigana Vem Lê essa mão Que te ama Vem Vem ser a minha cigana A Carroça Da Saudade Vem Lê essa mão Que te ama Te ama A dona Da noite Carroça Da Saudade Adeus Janina Vou calar Alir agora Já é tempo E sem demora É preciso Que eu me vá Por Deus Sorria Galera Tubar da Giovânia Mate a cintura Louvânia Ney Claude E o Gilvão Tanto longe a cena Pra que eu possa Caminhar Tá vinhando Eu vou levar Para a Sônia Aquela dor A dor de ter Que te deixar Agora Mal Tanto que A Sônia Lá da Conveniência Nativos Mara Joara Estão com a gente Hoje na Carroça Carroça da Saudade Canal Para a Sônia No Youtube Eu vou levar Por esta vida Agora A dor de ter Que te deixar Agora Mas falta um dia Amiga Leiliane A natureza A alegria Plena É Mara Joara Tá curtindo a carroça Hoje Barracão da Saudade Barracão da Saudade Vai Juju Sondadora Dança Gatinha Dança Por Deus O amigo Marcelo Turismo Ele é a parte potência Uma potência de mulher Já se faz Por Deus Não chore Mostre o seu Melhor sorriso Pois assim Vai ser preciso Pra que eu possa Ir em paz Para a Carroça Aqui no Barracão da Saudade Aqui no Marajó Sourinho Você é minha luz Minha estrela Os empolgados do brega Meu mundo está dentro de você Denise Neri Porque já tenho mais de mil razões pra viver O amigo Bola de Fogo, futuro vereador aqui de Sourinho Me dá coragem pra vencer Estrela Estrela, estrela Felicidade é um instante de prazer Emília Moraes Patrick Silva E da Mijanete Estrela O meu universo é você Estrela Felicidade é um instante de prazer Estrela 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 O meu universo é você A Carroça da Saudade Você também é minha luz O teu amor sim É a força que me contou E o meu mundo, hein Meu mundo está dentro de você O amigo Nasca Eu já tenho mais A Ana Maciel Chuca E a Dinalva Eu só tenho medo De um dia De que, filha? Aí o que será da minha vida Sem você, amor meu Amor meu Você é minha luz Minha estrela Meu mundo está dentro de você Porque já tenho mais de mil razões O amigo Lucas O Adriano Da empresa Cadossi Estão na carroça, hein Me dá coragem Pra vencer A carroça Estrela Estrela Felicidade é um instante A dona da noite Está de volta Estrela Estrela O meu universo é você Guarde com muito carinho As flores que eu mandei Calma, Mão Onde, calma O amigo Johnny De Cachoeiro do Arari Alô, Misael Da Saveiro Eletrizante Está passeando de carroça Apesar de você Ter me fez Aqui no casarão Aqui no barracão Da saudade Nosso amor Mais uma vez Bora, Giali e Sompressão Lá esteja o Zué Nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Carroça da Saudade Tiger Griffith Guarde com muito carinho as flores que eu mandei Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei Apesar de você ter me feito o que fez Meu pezinho O amigo Dival, Nazaré, equipe, aliás, família Silva Longe Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida Salve o nosso amor, salve o nosso amor E a nossa vida Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor A dona da noite Salve o nosso amor, salve o nosso amor Salve a nossa vida DJ Denise Neri A dona da noite chegou Aqui Você certa vez me falou Nem me amar O amigo Itapuru Da família Boca do Acre Ele tá curtindo, tá passeando de carroça, hein? Maravilha, vai dançando, vai Olhando em seus olhos Cigana, eu me apaixonei Os loucos pela carroça E a carroça é festa Você foi embora Mas o seu comentário vai sempre romper do fronteiro, hein? Chama Cigana Cigana, você voltou Pra ler de novo A minha mão Cigana, tenho você Tenho de volta Meu coração Cigana, você voltou Pra ler de novo A minha mão Cigana, tendo você Tenho de volta Meu coração Por mais que eu tentasse amar outro alguém pra esquecer O amigo Anderson O amigo Anderson Do bar Big lá no Casuuna O amigo Tiago Pereira Pinturas Pinturas Corros e gestos Direto de Belém Pra coxar carroça Cigana, você voltou Pra ler de novo A minha mão Cigana, tendo você Tenho de volta Meu coração A dona da noite Carroça da saudade Ainda tem o Neto Ainda tem o Gustavo Só começando a noite Ainda do Marajota Em Sorim Ainda do Barracão Da saudade Alô, amor Ei, escute amor Denise O que eu vou dizer Eu te amo Ei, escute amor O que eu vou dizer Eu te quero Já cansei De ficar sozinho Sempre calado Agora ação pra galera do Bluetooth Vem me declarar A galera do BF Amor É grande BF, Lolo Baby E o cara de bola Estou aqui Chama é Canal Mara Musical No Youtube Não vai saber Que eu sou louco Por você Denise Eu te amo Ei Um abração DJ Tom Marajoara Também tá com a gente Curtiu da carroça No Barracão da Saudade Para viajar com a dona da noite Já cansei De ficar sozinho Sempre calado Sem me declarar Mas o meu amor É grande Minha timidez Não esconde A vontade De gritar Ei O mundo vai Chegando a nova casa de chão Vamos aí Brevemente Que eu sou louco Por você Eu te amo Mídia Net Empresário Zeminha Escute amor Da mídia O que eu vou dizer Eu te amo Comitiva com o Raul das Éguas A gente Tá curtindo a carroça Baixou o Guião Das aparelhagens do Pará Vamos lá DJ Denise Nery Música 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 Que além das mãos Te amo Você Que Existe Sem paz Com o coração Vivendo a Deus A carroça da saudade Que aqui um dia vai te ver Música Vinha de mim demais Música Vinha de mim demais Música A gente agradecendo com muito carinho Toda a galera que veio com a gente Hoje aqui no Barracão da Saudade Aqui em Sorém A carroça tá de volta A dona da noite Eles inerem Gustavo E o Neto Correia A nova geração A gente tá aqui pra fazer a festa Pra galera Bora dançar Bora curtir Bora beber Música Música Amiga Jandira Sampaio Melhor costureira Lá da Praça Brasil Vai fazer meu vestido Música Ô Jandira Música 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 Com o coração Vivendo a Deus Música Que aqui um dia Música Música Que tá lá perto Tudinho Música 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 A carroça da saudade Esta é a marca forte O infinito está em teus olhos Teus cabelos e tua boca Que me deixam sempre louco De vontade de tocar O empresário preto Do Maruzos Bar Inovação de Souri A eternidade é o momento Que os nossos corpos Olha o maluquinho Tá vendendo camisa da carroça Trinta reais, né maluquinho Uma luta de Não vai dar troco errado, maluquinho Música Eu sou teu Você é minha Tenho agora O que eu não tinha E aí Telepatia Está na linha Família Gomes Música 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 Lá da Praça Brasil, né? Queria estar Aquele dia Música Contemplando Contemplando Teu semblante E ficar eternamente Dentro do Galera, salvaterra Rock Sinfim também tá curtindo com a gente Bora dançar então Partilhar 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 Tais alegrias Dia e noite Noite e dia Colher nos campos A poesia E entregar em tuas mãos Música Denise De manhã quando abro a porta E o sol me encandece É o teu mundo Família Tô no grau Dos marcantes De choro Com a gente também Curtindo a carroça Lá no céu Daqui a pouquinho Tá tudo no Youtube Pra galera curtir De noite Quando eu me deigo Aqui E contigo Adormeço Quando desperto Para Bruno Show Marquinhos Raimundo O Alô da Selma Os magnatas de Soury Xibar Queria estar A todo instante Contemplando O teu semblante E ficar Eterna A metade Dentro do teu coração Partilhar Tais alegrias Dia e noite Noite e dia Colher nos campos A poesia E entregar Em tuas mãos A dona da noite Carroça da saudade O amigo da vida Mike de Salva Terra Também tá com a gente Se bom E dançava A saia cada vez Mais minha Subia a minha Atenção E numa festa De agonda Eu te dei Meu coração Ciúme Ciúme de você Ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez Te amar Ciúme de você Ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez Te amar Carroça Carroça O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez A carroça A carroça Minha família Caixa Forte Eu preciso estar Com você Todo instante Fiz um reino De amor Pra te oferecer A dona Da noite Vem ser Minha rainha Vem me Ver DJ Denise Nery Eu sou de você Passou o dia E a noite Vem me apavorar Solidão no meu peito Vem me atormentar Eu preciso Boa tração Com muito carinho DJ Bahia Também o príncipe DJ Carlos Silva Tá com a gente Na carroça Não faz mais sentido Ficar no meu peito Choro E a galera chega junto Barracão da saudade Vem ficar na minha vida A galera vem pra coxar Carroça hoje Brigadão Vem de vez Sem despedida Porque o meu mundo É todo o seu E eu Amiga Bibi A moça dos magnatas De choro Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu sou de você Quando não tinhas nada Foi a seta da tua Longa estrada E tudo que eu recebi De você Foi tanto a tua Abração a Irene Seu esposo André Tá curtindo Tá passeando de carroça Passeio magnífico Pra mim E tudo que eu recebi Quando eu percebi Que você não me amou Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi De você Foi tanta dor Que eu não sei dizer Não Ninguém havia sido Tão mal assim Pra quem? Pra mim Pra quem? Pra mim Bora Chore Sei tudo vai e passa E eu vou Te esquecer A carroça O tempo vai e prova Que foi Você Quem perdeu Direto dos campos Marajoara Para o Carroça da Saudade Chegou Aqui Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Fui acerta pra tu Amigo João Roberto Do bar parado obrigatório Hoje tem domingueira lá Você Foi tanta dor Que eu não sei dizer Não Ninguém havia sido Tão mal assim Daqui a pouquinho Tem o Gustavo E o Neto Correia Pra mim Enquanto isso a televisidade Vai detonando Aqui na dona da noite A carroça Tá em choro E papai Aqui na ilha do Marajor E tudo ficou tão claro Quando eu percebi É mesmo Essa aqui é a parada Meu amor Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi De você Foi tanta dor Que eu não sei dizer Se não Ninguém havia sido Tão mal assim Pra mim Pra mim Não entendo o que aconteceu Não entendo o que aconteceu Manca mais você Aqui apareceu Pra onde Não sei onde Sumiu Desapareceu Fiquei Fiquei só Só como o que aconteceu No meu peito Sempre te amei demais Até quando esse louco o amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter que esperar você Pra não mais sofrer Até quando esse louco o amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter que esperar você Pra não mais sofrer A máxima autoridade em saudade no Pará está aqui Carroça da Saudade Aqui A dança, a dança do choro Não entendo o que aconteceu Nunca mais você aqui apareceu Pra onde, não sei onde Sumiu, desapareceu Fiquei só No meu peito No meu peito Vá do Pico e Toda Galera do Cajuuna Tá com a gente, hein? O louco o amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter que esperar você Pra não mais sofrer Até quando o louco o amor vai ter A carroça da saudade Agora sim, choro Bora fazendo a onda pra galera Aqui, choro Aqui no Barracão da Saudade Sou um homem inocente por toda a vida Necessito de uma mulher Só uma? Uma noite a mulher me abandonou Só tu, filha? No meu quarto comecei a sofrer Tá bem, tá bem Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar Com o amigo Pedro O rei da farinha Alô, Vanice Vou te amar A Mariona A Graciade A Natália E aí, vai Para pro fogo nessa mulher Só um pouquinho Dar um banho de língua quente Só um pouquinho Meu bem Eu quero os lábios sem A carroça Me beija, amor Quero sentir outra vez Como da primeira vez A carroça No Barracão da Saudade Hoje Aqui em Sour E a galera chega junto Denis e Nery Gustavo e o Neto Corrê Fala Lima Bora dançar Bora dançar Bora dançar Bora A carroça Na penumbra do meu quarto Ouço passos na escada Ligo a luz na madrugada E procuro no meu quarto a minha amada Sinto o cheiro do teu corpo Na luz eu vejo a sombra do teu rosto Essa mulher Que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar como a primeira vez Amor adentro Amor adentro Para o meu quarto a minha amada Tenho tanto amor O amigo Sandro Jorge Se você não bebe Que você é minha luz Numa estrada escura e fria Para o meu quarto a minha amada Vou viver Quero teu beijinho Que a tua ausência Que a tua ausência dói demais O empresário Neto Gouveia E a sua esposa Contigo O empresário Neto Gouveia Com o meu quarto a minha amada Sozinho sem carinho Sem você Estou apaixonado Pode crer Faz tempo Morrer de amor Só seu carinho Pode devolver Um abração Pra musa carinhosa Tá com a gente Eu preciso pra viver Te amo Jaradu Carrocha É Marcelo Raul Ei, vem fazer o chifrão Jaradu Gustavo Hoje estou feliz Amor estás de volta Não sinto mais solidão O que passou, passou Não importa Vem me abraçar Ficar bem do meu lado Minha vida, meu amor Sou feliz, estou apaixonado Morrer de amor Sozinho, sem carinho Sem você Estou apaixonado Pode crer Faz tempo Morrer de amor Só seu carinho Perder A cura que eu preciso Pra viver Te amo Carroça da saudade A carroça A dona da noite Bola acelerando Bola acelerando Bola acelerando Bola acelerando Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Denise Ela está me filmando Eu acho que ela está afim Alô por aqui Tá com a gente na carroça Quando me falar de amor Sei que ela vai se amarrar O amigo Nilce E a Thaís Vocês estão por aqui Ela com certeza vai se amarrar A carroça Pelo jeito do seu gingado Ela gosta de pagode e baianada Deve estar percebendo Eu gosto de prega, suqui e lambada Meu amor, venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Meu amor, venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem MS MS Turismo Na direção da Mari Da Marlin Gomes Do Grupo Berlim Do Pará Tá com a gente Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Eu acho que ela está Simbora carroça Carroça da saudade A dona da noite chega Na ilha do Marajó Cadê equipe loucos Pela carroça A carroça da saudade A carroça da saudade Chegou e você aprovou Chegou e você aprovou Estamos loucos pra te ver dançando Sou da comitiva Loucos pela carroça Com essa comitiva A carroça Não há quem possa Sou da comitiva Loucos pela carroça Com essa comitiva Não há quem possa Estou aqui E rompi fronteiras Eu sou do loucos Já chega o Gustavo É brincadeira Estou aqui Cadê equipe loucos Loucos pela carroça Com seu novo manto Invadindo o Sourinho Mostra como é que é Mostra como é que faz Loucos pela carroça Eu quero é mais Mostra como é que é Mostra como é que faz Loucos pela carroça Eu quero é mais DJ Júnior Show Bora Baico Simbora A carroça é festa Loucos pela carroça Sempre com a gente Nas fronteiras Vamos lá curtir É isso que interessa Vamos lá dançar Porque a carroça é festa Vamos lá A carroça Que interessa Vamos lá dançar Porque a carroça é festa A carroça da saudade De segunda a domingo Eu gosto de ver O Alcibala subindo Ele agita o pavão Mexe com a galera Junto com a equipe A carroça é festa O amigo Pedro Rei da farinha De Sony CM Marcelão Turismo E a parte potência Vou vir fazendo caqueado Junto com Denise Nery Você faz esse gigado DJ Neto Correia E DJ Alcibala A carroça é festa Comitiva que abala Vem dançar Bora Gustavo Bora Gustavo A carroça é festa Vem curtir Neto e ficha Gustavo A carroça é festa Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi E não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane você é a minha paixão E quando tocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabison Relembrando Com esse amor Eu jamais irei esquecer O Super Gabison Foi tão bom te conhecer E o Gabison está tocando Arrebenta meu coração Foi lá no fundo Mexe tanto E não tem mais jeito não Gabison toca Me faz lembrar daquele amor Super Gabison toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi E não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Dentro do meu coração Ele ama em você E você é a minha paixão E quando tocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabison Relembrando Relembrando Eu jamais irei esquecer O Super Gabison Foi tão bom te conhecer E o Gabison está tocando Arrebenta meu coração Arrebenta meu coração Vai lá no fundo Mexe tanto E não tem mais jeito não Gabison toca Me faz lembrar daquele amor Super Gabison toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou E me deixou Era noite de lua cheia Sozinha sozinha Estava a pensar Quero te encontrar No pé de sol Mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba Que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bergson Foi uma exposição de amor DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bergson Eu conquistei meu grande amor Ao som do Bergson Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar Quero te encontrar DJ Júnior tocou Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Vou para o Youtube curte o Paramusical 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 É meu canal preferido Que embala nosso som Tem a rocha Saudade Sofrência e muito mais É meu canal preferido Que embala nosso som Tem a rocha Saudade Sofrência e muito mais Com DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores Pra tocar seu coração Vou para o canal Para o musical me divertir Já deixei o meu like E já me inscrevi Com DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores Pra tocar seu coração Vou para o canal Para o musical me divertir Já deixei o meu like E já me inscrevi Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Com queiras e mandezas fascinantes O canto dos passados é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba É meu refugio de alegria 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 Em Cotijuba É meu refúgio de alegria em Cotijuba É meu refúgio de alegria É meu refúgio de alegria DJ Josué Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel DJ Josué Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel